Você quer tomar sol, mas tem medo do sol? Você quer ter vitamina D, mas não quer ficar sem protetor solar? E o que fazer? E o sol faz tanto mal, mancha a pele? Meu Deus, que loucura! O que eu faço? Será que o sol é bom? Será que o sol é um vilão? O que acontece? Vamos entender um pouco mais? Hoje eu quero trazer pra você aqui este vídeo onde eu quero que você faça as pazes com o sol. Isso mesmo, que você perceba a importância da absorção da vitamina D e a melhor vitamina D que existe, ela é produzida na nossa pele em contato com a exposição solar. Você gostou desse vídeo já? Então, eu já peço pra você curtir, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho de notificações e ficar aqui comigo até o final do vídeo. Eu sou Idreya Romit, terapeuta holística, operadora de mesa radiônica quântica e pelo Espaço Recrisse Atendimentos Online. Todos os atendimentos que eu realizo à distância, você poderá conferir aqui nos links que tem abaixo desse vídeo, na descrição dele. Vamos fazer as pazes com o sol? Hoje em dia, quando eu penso assim, vamos à praia, eu moro aqui na praia, é maravilhoso, o calor é mais quente do que um lugar mais frio, lógico, né? Então, quando as pessoas vão pro sol, chegou o verão, já começa, sai o sol, que bom, chegou o sol, ai, eu não gosto de sol, o sol mancha a pele, o sol cansa, cansa de pele, ai, é, o sol envelhece a pele, e aí, já criou-se um hábito, né? Quando vai sair de dentro de um, de casa, antes de sair, nossa, tem sol lá fora, cuidado, como se o sol fosse o bicho papão, o sol vai te cozinhar, vai te fazer mal, vai te criar doenças e tantas coisas assim. E tantos disque-disque, né? Que não se sabe mais o que fazer, né? E eu apenas quero contar pra vocês aqui a experiência, o que que eu acredito sobre o sol, né? Que nós devemos aí, de repente, fazer as páginas como eu estou fazendo as páginas com o sol. Então, não ver ele como um vilão, perceber a importância que o sol tem, né? Em vez de sair correndo, já se protegendo tudo, da cabeça aos pés, pra não pegar sol o mínimo possível, óculos, protetor e protetor e protetor, não ter contato com o sol, protege sombrinha, se precisar, guarda sol, né? Mas não vamos pegar sol, mas queremos estar exposto ao sol. Como assim, né? Fica difícil, fica complicado isso. Então, como fazer? Veja bem, é óbvio que o sol é forte, né? O sol é considerado pela antiguidade como um grande deus. Ele tem uma força, uma energia muito forte. Se nós ficamos um tempo ao sol, nós sentimos essa sua energia. A força, o calor que ele tem, né? Quando nós estamos expostos ao sol, caminhando no sol, e somos deitados ao sol, nós sentimos, nossa, ele esquenta. Um pouquinho que a gente fica, já fica quente. Ele traz uma claridade, uma luz que nós não conseguimos olhar para ele. Então, nós temos que ele tem uma força, sim. Uma força muito grande. Ele era considerado, como eu disse, um deus. Então, quem sabe a gente olha para ele também, dessa maneira, como se fosse um deus. Porque percebendo as coisas boas que ele faz, né? O sol, quando botamos uma semente lá na terra, precisa da água, precisa do ar, precisa da terra, mas precisa do sol, com a sua claridade, que ilumina tudo, que vai entrar lá e vai fazer com que todos os procedimentos da água, do ar que estão ali embaixo da terra, naquela semente, ela possa germinar, ela possa produzir, ela possa crescer e dar frutos. É uma bênção. Ele realmente tem o poder de dar vida. É fabuloso. E aí, as plantas, né? Quando estão no sol, as frutas, por exemplo, elas se tornam muito mais doces. A banana, se você for comer uma banana, que fica mais nas regiões que tem mais sol, você percebe como ela é docinha, como ela é gostosa, saborosa, do que uma que fica em regiões mais, que não tem sol, né? Elas ficam mais duras, mais amargas, mais endurecidas dentro dela, por falta do sol. O sol, ele traz tantas coisas boas, ele produz muitas coisas boas, mas ele, quando eu digo que ele é como um deus, porque é, porque a sua força é tão grandiosa, que ele merece que a gente respeite ele, que a gente honre, reconheça ele, né? E aprenda com ele. Não podemos ultrapassar limites com o sol. Se nós ficarmos expostos, por exemplo, um dia inteiro ao sol, sem nenhuma proteção, vai chegar a noite, a gente vai estar com a pele toda vermelha, toda em bolha e doloridas, realmente. Então, ele tem uma força muito grande, mas há um limite para ficar nele, né? Não podemos nos expor demais, ele realmente tem essa energia forte, mas ele nos faz muito bem. Perceba quando você toma um solzinho, como você se sente mais corado, né? Mais vivo, parece. Porque sim, ele tem essa propriedade de trazer essa saúde, essa leveza, essa coisa boa para a vida. Qualquer coisa no sol fica melhor. Quando é inverno, se você para um pouquinho no sol, você se aquece, se sente animado, motivado, porque o sol traz essa energia boa. Ele dissipa aquilo que é ruim, traz coisas boas. E é através do sol que a gente absorve a melhor e a verdadeira vitamina D, tão necessária à nossa saúde, ao nosso bem-estar. A exposição no sol sem protetor solar, tá? Por 10, 15, até 20 minutos, dependendo da tonalidade da pele. Se é uma pessoa muito branquinha, 10 minutos é o suficiente de exposição ao sol, sem nenhum protetor solar para absorver diariamente a vitamina D. Se é uma pessoa de pele mais escura, pode ficar até 20 minutos ao sol para absorver essa vitamina, sem nenhum tipo de proteção. Então, é fazer... Mas eu vou para o sol, essa é a grande ideia que eu também pensava, vou manchar o meu rosto, vou manchar a minha pele, vai ficar horrível, vou criar um câncer, ser uma doença, né? Essa é o medo que também já foi nos incutido tanto, né? E que às vezes a gente não sabe o que fazer. E aí as farmácias estão cheias de protetores de todos os tipos para a gente se proteger. Às vezes as pessoas ficam o verão inteiro, 30 dias, indo na praia, dissermindo o verão, ela não se bronzeou, ela continua branquinha, de tanto que se protegeu, né? Será que isso é bom? A pele não está recebendo esse calor, essa energia do sol necessária. Então, eu não estou dizendo para você fazer isso e acreditar no que eu estou dizendo. Só gostaria de trazer a reflexão para a gente pensar mais por nós mesmos, né? Pense por você mesmo, será realmente que isso é bom? Antigamente as pessoas trabalhavam na roça, né? Elas trabalhavam direto no sol. Claro que tem, sim, em tudo tem a doença, em tudo tem a saúde também. Mas elas não tinham tantos problemas e ficavam direto ao sol e não tinham protetor solar. Às vezes, de tanto tempo que elas tinham que ficar expostas, elas botavam manga comprida, uma calça, porque senão queimava demais. Mas se fossem ficar um pouco, elas ficavam sem camisa e pronto. E aquilo só fazia bem. Se tivesse uma gripe, logo melhorava. Agora, às vezes, de tanto que a gente não se protege, a gente adoece de tanta proteção. Por quê? Porque enfraquece o nosso sistema imunológico. Então, o sol é algo natural, né? Se a gente fizer as pazes, né? Com ele, todos os dias ir lá, tomar um pouquinho de sol, com bastante exposição das áreas do corpo, né? Podemos botar um biquíni, podemos botar uma roupa de banho, para a gente poder pegar esse sol de 10 a 20 minutos, depende da tonalidade da pele diariamente. O que acontece? O sol vai entrar na nossa pele, na pele vai produzir esse hormônio da vitamina D, que é um hormônio que vai trabalhar na nossa pele e vai produzir. Depois, ele vai passar pelo fígado, vai passar pelos rins e vai fazer a trabalho de passar pelos ossos, pelo nosso corpo, tudo o que nós precisamos para promover o cálcio, o fósforo, o magnésio, a vitamina D, né? Promovendo o bem-estar, promovendo a saúde. É maravilhoso, né? Trabalhando todo o nosso sistema, é importantíssima essa vitamina para todo o nosso sistema, o nosso corpo. Aumenta a nossa imunidade, o sistema imunológico se eleva com a absorção da vitamina D através do sol. Então, a massa da minha pele vai manchar, o que eu faço, né? Então, principalmente nós, mulheres, né? Que temos manchas, às vezes, na pele. A gente pode cuidar mais do rosto, quem sabe? Passar um protetor no rosto ou... e deixar, né? Que sejam expostos mais as outras partes do corpo um pouquinho por dia, que nem eu falei, não vai queimar a pele, não vai agredir a pele, não vai ficar vermelha só para receber essa vitamina. E fazendo as pazes, conversando, quando você está exposto ao sol, exposta ao sol, converse com o sol, dentro de você, converse com o teu corpo, com as tuas células e diga, vamos fazer as pazes com o sol. Já é hora de fazer as pazes. Vamos vê-lo como esse Deus, essa força grandiosa, pedir que ele venha para nós, nos traga saúde, nos traga cura de doenças, nos traga saúde, nos traga beleza, vitalidade, nos traga bem-estar. O sol pode trazer tudo isso, sim. E que as nossas células absorvam, que os nossos órgãos absorvam, que o nosso organismo absorva, promovendo assim a cura, promovendo assim a saúde, o bem-estar, a beleza e até o rejuvenescimento. Vamos conversar com as nossas células que também têm mente, né? Para que elas escutem e para que elas façam as pazes com o sol. E quando você fizer isso, pode ser que agora mesmo você vai estar sentindo como dentro de você há uma negação. E eu falo porque eu também tinha isso, uma negação, né? Como se as células dissessem, não, ele vai me queimar, ele vai me manchar. Então, vamos fazer essas pazes. Olha, eu quero ver você bem, sol, eu quero respeitar você, quero me respeitar o meu corpo, saber o tempo que eu devo me expor, o tempo que eu não tenho que me passar um protetor depois, né? Mas 10 minutos, 15 minutos que eu possa ficar diariamente para receber essa energia do sol, curativa, que não vai manchar meu corpo. Queridas células, vocês não vão se manchar, minha pele não vai se manchar e vou ficar bonita, vou ficar saudável, vou ficar bem, fazendo as pazes aí com o sol. Né? Sem alergias, sem coisas. Por quê? Já atendi algumas pessoas até que dizem, ah, o sol me causa tanto mal, eu gosto do sol, mas não posso mais. Cria tantas coisas, cria alergia. Vamos fazer as pazes, né? Então, conversar com o sol, conversar com as suas células, conversar com a tua pele, com o teu corpo, com a sua mente, mudando essas programações, pode fazer diferença. Para que você possa absorver o sol e vê-lo, a força que ele tem. tentar perceber, estudar, não vai pelo que eu estou dizendo simplesmente aqui, eu quero trazer é somente uma reflexão, que você pense por si mesmo, mas se isso mexe com você, pesquise mais sobre o sol, absorção da vitamina D pelo sol e tenha a sua própria opinião. Né? Queira fazer as pazes também com o sol? Então, pense como você vai fazer as pazes com o sol, com a sua pele, com as suas crenças, perceba aí que crenças você tem relacionadas ao sol, a pele, o envelhecimento, a doenças ou a saúde vinda do sol. E que você possa aproveitar o sol e não vê-lo mais como um vilão, mas vê-lo como uma bênção nas nossas vidas que produz tantas coisas boas. Pesquise também, perceba tudo que o sol faz em tudo na nossa vida, que bênção ele é, um verdadeiro Deus, né? Então, que a gente possa olhar diferente. Ok? Era isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Se você gostou, curta. Se você não gostou, também dá o seu dislike, tudo bem. Compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Para realizar atendimentos comigo, aqui na descrição do vídeo, tem os links pra você entrar em contato e saber mais. Até mais! Fiquem todos bem e viva o sol! Tchau! 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 Tchau!